Hoje eu pego ela no boteco da esquina Hoje eu pego ela no boteco do meu pai Hoje eu pego ela no boteco do meu pai Eu boto a cara pra dentro e a cabeça vai Chama! R.M. Gravações Fala azul R.R. Silva R.R. Silva Vamos balançar com a pegada do papai Vem! R.R. Silva Fim de semana tu já sabe como é Não tô satisfação pra ninguém nem pra mulher Eu gosto é da zoeira, eu gosto de farrear Chegou o fim de semana o bicho vai pegar Chegou o fim de semana tu já sabe como é Não tô satisfação pra ninguém nem pra mulher Eu gosto é da zoeira, eu gosto de farrear Chegou o fim de semana o bicho vai pegar É uma mina zoando de mim Mas eu não sei porque me satisfaz Agora eu sei se liga gatinha Vou te pegar e vai ser demais Hoje eu pego ela no boteco da esquina Eu pego ela no boteco do meu pai Hoje eu pego ela no boteco do meu pai Eu boto a cara pra dentro e a cabeça vai Hoje eu pego ela no boteco da esquina Eu pego ela no boteco de papai Eu pego ela no boteco do meu pai Eu boto a cara pra dentro e a cabeça vai Chama, chama Ó nós aqui de novo, Felipe Bar Vamos balançar Tamo junto aí, Silvio É daquele jeito, viu? Hoje eu vou pro boteco do Demir Chegou fim de semana, tu já sabe como é Não dou satisfação pra ninguém nem pra mulher Eu gosto da zoeira, eu gosto é de farrear Chegou fim de semana que o bicho vai pegar Chegou fim de semana, tu já sabe como é Não dou satisfação pra ninguém nem pra mulher Eu gosto da zoeira, eu gosto é de farrear Chegou fim de semana que o bicho vai pegar Tem uma menina zombando de mim Agora eu sei você me satisfaz Eu já sei, se liga gatinha Vou te pegar e vai ser demais Tem uma menina zombando de mim Mas eu já sei você me satisfaz E agora eu sei, se liga gatinha Vou te pegar e vai ser demais Mas hoje eu pego ela no boteco da esquina Eu pego ela no boteco do meu pai Eu pego ela no boteco do meu pai Bota a cara pra dentro aí e a cabeça vai Eu pego ela no boteco da esquina Eu pego ela no boteco do meu pai Eu pego ela no boteco do meu pai E o Eli Silva também vai Tem uma menina zombando de mim Mas eu já sei você me satisfaz E agora eu sei, se liga gatinha Vou te pegar e vai ser demais Tem uma menina zombando de mim E agora eu sei você me satisfaz Mas eu já sei, se liga gatinha Vou te pegar e vai ser demais Em nome de arredo e gravações Alô DJ Toca aí Toca o meu som Que a galera quer ouvir Alô DJ É pra tocar Toca o R Silva Que a galera vai dançar Alô DJ Toca aí Toca o meu som Que a galera Que a galera quer ouvir Preparei o som E alô DJ E alô DJ É pra tocar Vem dessa gatinha Vem dessa gatinha Vem regolando Vem nesse swing Vou me preparando Sobre o DJ Que a galera vai tocar Forrozão R Silva Forrozão R Silva Segura Calisto Vamos balançar No som do R Silva Todo mundo vai dançar Mulherada cai em cima E começa a balançar No som do R Silva Todo mundo vai dançar Arrozo 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 O R Silva Que comanda a parada Arrozo 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 O R Silva Que comanda a parada E vai E vai Alô galera Buida de Laje Grande R Silva e Felipe Now, kalo no comando Marinaldo Sousa E vem chegando junto, botando é pra noer No som do batidão que foi feito pra você E vem chegando junto, botando é pra noer No som do batidão que foi feito pra você A mulherada cai em cima e começa a balançar No som do R. Silva todo mundo vai dançar A mulherada cai em cima e começa a balançar No som do R. Silva todo mundo vai dançar Arrocha, arrocha, arrocha tarada Arrocha, arrocha, arrocha tarada E o R. Silva que do manda a parada O R. Silva que do manda a parada E chame vem Ferreira Paredão Vamos, Barça! Vamos lá, nós! Vamos lá, nós aqui nós, sim, daquele jeito, viu? Porra Azul, Ré de Silva, Ré de Silva Eu sou do Pancadão, eu sou o V da Mulher Já comprei um carro, já fiz de um cabaré Já modifiquei, aumentei o paredão As gatinha pira dizem que eu sou patrão Eu sou do Pancadão, eu sou o V da Mulher Já comprei um carro, já fiz de um cabaré Já modifiquei, aumentei o paredão As gatinha pira dizem que eu sou patrão Eu sou patrão, sou da zoeira Dentro desse carro, nós aguento a bagaceira Eu sou patrão, como é que é? Pego esse carro, loto ele de mulher Eu sou patrão, sou da zoeira Dentro desse carro, nós aguento a bagaceira Eu sou patrão, como é que é? Pego esse carro e loto ele de mulher Olha aí, Silva também veio Eu já cheguei, viu? Te juro que o pai Segura, Demir Sou do Pancadão, sou o rei da mulher Eu comprei um carro, já fiz de um cabaré Já modifiquei, regulei meu paredão As gatinha pira e me chama de patrão Sou do Pancadão, sou o rei da mulher Eu comprei um carro, já fiz de um cabaré Já modifiquei, regulei meu paredão As gatinha pira e me chama de patrão Eu sou patrão, sou da zoeira Dentro desse carro, nós aguento a bagaceira Eu sou patrão, como é que é? Pego esse carro e loto ele de mulher Eu sou patrão, sou da zoeira Dentro desse carro, nós aguento a bagaceira Eu sou patrão, como é que é? Pego esse carro e loto ele de mulher Yeah, yeah Paredão, R.M. Avisa pra não vir que o papai chegou Se eu disser que as minhas tomam, elas tomam, tomam Se eu disser que as minhas tomam, elas tomam, tomam Um tapinha na bundinha, as minhas viram e tomam Avisa as novinhas que o papai chegou, viu? Ei, Silvio e Felipe, bala Vó, R.M. 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 Ele fica lá no comando das novinhas, viu? Só de uísque, revivo, cerveja, caipirinha As meninas vêm na sandáia, uma regoladinha Tá gostoso, dá uma mexidinha Vou ensinar a dança do tapinha Só de uísque, revivo, cerveja, caipirinha As gostosa tá dançando, dá uma regoladinha Tá aqui, tá aqui, tá gostoso, dá uma mexidinha Vou ensinar a dança do tapinha Eu disse tome, 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 danadinha Ô, tome, 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 tome gostosinha Ô, tome, tome, agora tome Eu disse tome um tapinha na bundinha Tome, 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 danadinha Tome, 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 ô, tome gostosinha Tome, tome Eu disse tome E agora tome um tapinha na bundinha Isso é sério estúdio, mamãe Vamos, balança Isso aqui é Rir Silva Telefone do Suze 991-16369 Agora eu medo Agora eu medo Agora eu medo Logo é de uma vez Agora eu medo Agora eu medo Agora eu medo Logo é de uma vez Essa menina Ela é toda assanhada Ela empina o bumbum Fazendo a sacanagem Essa menina Ela é toda assanhada Ela empina o bumbum Fazendo a sacanagem Agora desce Agora desce Agora desce Agora desce Treme o bumbum Agora eu medo Agora eu medo Agora eu medo Logo é de uma vez Agora desce Agora desce Agora desce Treme o bumbum Agora eu medo Agora eu medo Agora o medo logo é de uma vez Agora o medo, agora o medo E agora o medo logo é de uma vez E agora o medo, e agora o medo E agora o medo é logo de uma vez E agora o medo, e agora o medo Agora o medo logo de uma vez E agora o medo, e agora o medo Agora o medo logo de uma vez Essa menina, ela é toda assanhada Ela é tremendo o bumbum, fazendo a sacanagem Essa menina, ela é toda assanhada Ela é tremendo o bumbum, fazendo a sacanagem Agora desce, agora desce Agora desce, tremendo o bumbum E agora eu meto, agora eu meto, e agora eu meto logo de uma vez E agora desce, agora desce, agora desce o trem e o bumbum E agora eu meto, agora eu meto, e agora eu meto logo de uma vez Aê, Silva Gosa, vou meter a cara na cachaça, viu? Aê, Silva Gosa, vou meter a cara na cachaça, viu? Dezesseis, vinte e três, meia nove, olha lá que foi parceira, Demi Ai meu Deus! Toma a bola, vai madeira, quero ver se tu aguenta, neguinha se prepare que a pegada é diferente Toma a bola, vai madeira, quero ver se tu aguenta, neguinha se prepare que a pegada é diferente Vem chegando um guitareiro, tá é muito doido, duas latas de pitão Ele já tomou, vem chegando um guitareiro, tá é muito doido, duas latas de pitão Ele já tomou Pega a guitarra, bota pra quebrar, e a galera começa a gritar Pega a guitarra, bota pra quebrar, e a galera começa a gritar Toca, toca, toca uma aí, esse guitareiro é o maculeiro do Brasil Toca, toca, toca uma aí, esse guitareiro é o maculeiro do Brasil Toca, toca, toca uma aí, esse guitareiro é o maculeiro do Brasil Toca, toca, toca uma aí, esse guitareiro é o maculeiro do Brasil Toma a bola, vai madeira, quero ver se tu aguenta, neguinha se prepare que a pegada é diferente Toma a bola, vai madeira, quero ver se tu aguenta, neguinha se prepare que a pegada é diferente Vem chegando um guitareiro, tá é muito doido, duas latas de pitão Ele já tomou, vem chegando um guitareiro, tá é muito doido, duas latas de pitão Ele já tomou Pega a guitarra, bota pra quebrar, e a galera começa a gritar Pega a guitarra, bota pra quebrar, e a galera começa a gritar Toca, toca, toca uma aí, esse guitareiro é o maculeiro do Brasil Toca, toca, toca uma aí, esse guitareiro é o maculeiro do Brasil Toca, toca, toca uma aí, esse guitareiro é o maculeiro do Brasil Toca, toca, toca uma aí, esse guitareiro é o maculeiro do Brasil E aí, e aí, e aí, o telefone do sucesso 759925, 5275, chamou no zap Música Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Tudo que eu faço, as piriguetes vem atrás Alô, menino do barro, velho Avisa as novinhas que o papai chegou, viu Forroção R. Silva Forroção R. Silva Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Tudo que eu faço, as piriguetes vem atrás Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Tudo que eu faço, as piriguetes vem atrás Chego na balada Sustentação Sobe whisky, Red Bull Sobe latinha na mão Desce uma rodada pra as gatinhas que liberam Se prepare com a salve para o site da galera Chego na balada Sustentação Whisky, Red Bull Latinha na mão Desce uma rodada pra as gatinhas que liberam Se prepare com a salve para o site da galera Eu sou playboy demais E eu sou playboy demais Sou demais Tudo que eu faço, as piriguetes vem atrás Eu sou demais E eu sou playboy demais Sou demais Tudo que eu faço, as piriguetes vem atrás Segura a rodada, as piriguetes vem atrás Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Tudo que eu faço, as pirigas vem atrás Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Eu sou playboy demais Tudo que eu faço, as pirigas vem atrás Chego na balada, sustentação Segue o whisky, Red Bull, latinha na mão Desce uma rodada pras gatinhas que liberam Prepare que uma serve para o site da galera Chego na balada, sustentação Whisky, Red Bull, latinha na mão Desce uma rodada pras gatinhas que liberam Se prepare que uma serve para o site da galera Eu sou demais Eu sou playboy demais Sou demais Tudo que eu faço, as pirigas vem atrás Eu sou demais Eu sou playboy demais Sou demais Tudo que eu faço, as pirigas vem assim Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, Felipe, bola No comando das novinhas Essa é pra galera dos paredões Vamos balançar Vai dar uma rodadinha no salão Agora desce, balançando a multidão Agora vai, dá uma rodadinha no salão Agora desce, balançando a multidão Esse novo swing, essa é a sensação Essa é a pegada, essa é a pegada, essa é a pegada, essa é a pegada do R. Silva meu patrão Agora vai, dá uma rodadinha no salão Agora desce, balançando a multidão Agora desce, balançando a multidão E a galera aí, e a galera aí, já começa a balançar E esse novo swing, vai fazer você dançar E a galera aí, e a galera aí, e a galera aí, e a galera aí, e já começa a balançar Esse novo suíço, essa é a sensação Essa nova pegada, do R. Silva meu patrão Esse novo suíço, essa é a nova sensação Essa é a pegada, do R. Silva meu patrão E agora vai, toma rodadinha no salão E agora desce, balançando a multidão E agora vai, toma rodadinha no salão E agora desce, o R. Silva meu patrão Essa aqui é a oferença de coração Para minhas filhas, Raquel, Ayane, Jennifer e Maísa Essa é pra comer água Porrazinho, R. Silva, R. Silva Eu nasci pra te amar, eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você E tudo que eu mais queria era Me dá um beijo, puxar no seu cabelo e matar o seu desejo E eu nasci pra te amar, eu nasci pra te amar Eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você E eu nasci pra te amar, eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você E tudo que eu mais queria era Me dá um beijo, puxar no seu cabelo e matar o seu desejo E eu nasci pra te amar, eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar, eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você Vem amor, vem pra mim, eu tô querendo amar você E agora fico só correndo atrás Já não sei mais o que fazer Já beijei umas quatro ou cinco em boca Mas imagino que isso é coisa louca Porque eu quero só você E as minhas falam que eu sou demais E agora fico só correndo atrás Já não sei mais o que fazer Já beijei umas quatro ou cinco em boca Mas imagino que isso é coisa louca Porque eu quero só você Eu já não sei se é problema meu Ou se é a foto que você me deu E ficou marcada em mim Eu já não sei se é problema meu Ou se é a foto que você me deu E ficou marcada em mim Eu sou demais, mas eu sou seu fã 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 Eu sou seu fã E as meninas falam que eu sou demais E agora ficam só correndo atrás Já não sei mais o que fazer Já beijei umas quatro ou cinco bocas Mas imagina que isso é coisa louca Porque eu quero só você E as meninas falam que eu sou demais E agora ficam só correndo atrás Já não sei mais o que fazer Já beijei umas quatro ou cinco bocas Mas imagina que isso é coisa louca Porque eu quero só você Eu já não sei se é problema meu Ou se é a foto que você me deu Que ficou marcada em mim Eu já não sei se é problema meu Ou se é a foto que você me deu Ficou marcada em mim E eu sou demais mas eu sou seu fã Eu sou demais mas eu sou seu fã E eu sou demais, mas eu sou seu fã Eu sou seu fã Não sou minha Giovana Ei, Silvia, Felipe, bora lá Do comando das novinhas Sele Estúdio Eita, sai do meio, viu? Te juro, compadre Alô, meu parceiro, H Produções Forroção, D.R. Silva Forroção, D.R. Silva Ela vai descendo com a mão na barriguinha Descendo, subindo, toda fazerinha Ela vai descendo com a mão na barriguinha Descendo, subindo, quebra safadinha Ela sente rebola, ela quica no palco Dá uma empinadinha, a bala geral Ela sente rebola, ela quica no palco Dá uma empinadinha, a bala geral A bala geral se dá só a pressão É só novinha tremendo o confusão A bala geral se dá só a pressão É só novinha tremendo o confusão Treme que treme, vai descendo até o chão É só neguinha, vai me matar de tesão Treme que treme, vai descendo até o chão É só neguinha, vai me matar de tesão Ela vai descendo com a mão na barriguinha Descendo, subindo, toda fazerinha Ela vai descendo com a mão na cinturinha Descendo, subindo, quebra safadinha Ela sente rebola, ela quica no palco Dá uma empinadinha, a bala geral Ela sente rebola, ela quica no palco Dá uma empinadinha, a bala geral A bala geral se dá só a pressão É só novinha tremendo o confusão A bala geral se dá só a pressão É só novinha tremendo o confusão Treme que treme, vai descendo até o chão É só neguinha, vai me matar de tesão Treme que treme, vai descendo até o chão É só neguinha, vai me matar de tesão Composição de meu parceiro, Jota dos teclados Tamo junto R. Silva e Filho de Bala no Comando R. Silva e Filho de Bala no Comando Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o meu swing, R. Silva, meu patrão A mulherada tá no clima pra agitar Já começa a rebolar, vem curtir o batidão Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o meu swing, R. Silva, meu patrão A mulherada tá no clima pra agitar Já começa a rebolar, vem curtir o batidão Chame a galera, ê Pra vir comer água com você Chame a galera, ê Pra vir comer água com você Chame a galera, ê Pra vir comer água com você Chame a galera, ê Pra vir comer água com você Alô galera da boata e da cachaça Vem curtir o meu swing, R. Silva, meu patrão A mulherada tá no clima pra agitar Já começa a rebolar, vem curtir o batidão Alô galera da boata e da cachaça Vem curtir o meu swing, R. Silva, meu patrão A mulherada tá no clima pra agitar Já começa a rebolar, vem curtir o batidão Chame a galera, eê! Pra vir comer água com você Chame a galera, eê! Pra vir comer água com você Chame a galera, eê! Pra vir comer água com você Chame a galera, eê! Pra vir comer água com você Um forte abraço pra agar produções Chame a galera, eê! Pra vir comer água com você Chame a galera, eê! Pra vir comer água com você Chame a galera, eê! Pra vir comer água com você Chame a galera, eê! Pra vir comer água com você Ai meu Deus CELA Estúdio CELA Estúdio